O que obstruí? Friendly, dê-nos um sign, você está aqui? Você está com perigão? Where are you? Are you here? Where are you? Where are you? Dê-nos um sign, você está com perigão? Você está amigo? Você está aqui? Pau Clark Me matem Pau Clark Mostra-se Pau Clark Você está aqui? Pau Clark Onde você está? 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 Pau Clark Pau Clark Pau Clark Onde você está? Pau Clark Onde você está? Dê-nos um signo Você está em perigo? Você está amigo? Pau Clark Onde você está? Pau Clark